Boa tarde, estamos aqui em mais uma edição do jornal Jovem em Ação e o tema de hoje, proposto para nós aqui, fazer uma reportagem, é a precarização da educação então estamos aqui no colégio Oluf Fernandes, como vocês podem ver aqui nas imagens mas vamos aqui ver como está esse colégio, né? então vamos aqui, opa, vamos lá uma aluna aqui, pra ver, bom dia, como você se chama? Oi Carla Cara, você quer explicar o Oluf Fernandes? Cara, a gente está fazendo uma matéria aqui sobre a precarização da educação e eu queria que você possa me contar uma reportagem rapidinho, se você possa me informar? Eu não posso falar, eu não posso falar de estrutura Ô Carla, eu queria saber, como que está o colégio em termos de estrutura, educação, o que você acha? A educação os professores se importam, mas não tem material necessário pra gente estar passando informação como deveria e a estrutura é tétima, principalmente na parte da quadra, que só tem cobertura, poeira, terra, pedra Eu faço isso também, eu já vi que está bem desgastado, não tenho apimentado aqui e está em uma grande situação, muito ruim mesmo E em termos de ensino, como que é o ensino no colégio? Bom, é como se diz, professores que realmente se importam pra estar trazendo material porque são parte da escola, não há o que tem Você acha que é só a cooperação dos professores ou é dos alunos também, tem alguma coisa a ver com isso? É importante a cooperação dos alunos, infelizmente também não tem Não tem também, cara, é muito importante também, o colégio está em bom destaque, a educação está em alta a alimentação, o colégio fornece todo esse tipo de estrutura, pelo jeito que o colégio está acabado a educação, a alimentação também, tem que trazer lanche pra escola É, tem que ir na escola bem preparada Muitas reclamações? Sim, a liberdade é estragada Então tá, então, cara, muito prazer, obrigado A gente agora vai entrar aqui no colégio, vamos fazer uma reportagem aqui Vamos fazer a diretora melhor, pra gente falar sobre isso Olha ali uma imagem ali, do colégio ali, ó Uma briga entre os alunos Uma discussão, é... Isso aí não podia acontecer, num colégio, pode ter estrutura Porque os alunos deviam estar na sala de aula, né Em vez de ficar brigando aqui, mas tudo bem, vamos entrar Ah, vamos fazer uma imagem do colégio aqui pra gente, ó Ali é a sala de aula, podemos entrar, porque sai período de aula Mas eu falei que é bem desgastado que o colégio Muitas informações, os alunos não param de brigar e ninguém separa Então vamos aqui falar com a diretora um pouquinho aqui É assim, diretora Diretora, por gente dar reportagem pra nós, o jornal Jogos em Ação? Diretora, nós estamos em Jogos em Ação, estamos fazendo reportagem Sobre a precarização na educação É tudo culpa do governo Os alunos falam que é culpa Pô, que a escola não tem estrutura, o colégio não tem reforma Como você poderia falar sobre isso? Nada a declarar Nada a declarar Eles mandam ou não tem nenhuma renda? Eles não mandam nada, a gente tem que tirar do bolso da gente Mas você acha que vamos fazer um recurso pra pedir, chamar isso, pedir pro governo, pro prefeito, o que você acha? Eu já falei que não tem nada a declarar Para, para, para O diretor, a responsabilidade do colégio é sua, não é? O diretor, a responsabilidade do colégio é sua, não precisa abrir aquela câmera não Eu não quero que me filme, para, para, nada a declarar, para O diretor, vamos entrevistar rapidinho, rapidinho, rapidinho Rapidinho, ó, o diretor, o convidado da entrevista, não deu nem satisfação pra gente E isso nos provam que realmente a prefeição da educação é muito feliz Mas não sabemos quem é o culpado e nem quem é o mocinho, né? A diretora não quer declarar O governo fala que manda renda Os alunos falam que não tem estrutura A culpa é de quem? Nós não queremos apontar um culpado Queremos saber quem pode resolver Então, essa foi a nossa edição de hoje Muito boa tarde, até a próxima